A média de idade de 37 anos das pessoas atendidas pelo HUB, 91% são homens e mais de 84% desses pacientes, pelo menos de acordo com as entrevistas, estavam em situação de rua, eram moradores em situação de rua. Quer dizer, é importante saber esse perfil para também saber ao certo qual o encaminhamento da situação. O governo está satisfeito com os resultados obtidos até o momento? Um ano de trabalho é suficiente? É um tempo razoável para uma avaliação concreta do que está dando certo, do que precisa ser alterado? Primeiro, você tocou num dado importantíssimo, que é a importância dos dados, das informações. Quando nós iniciamos esse trabalho, até março eu escutei a sociedade e eu fui buscar informações e dados daquilo que tinha acontecido no passado, ali na região central. Eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir buscar esses dados. Não existe a grande maioria dos dados de forma integrada. Então, nós não podíamos avaliar qual foi a política que avançou bem, qual que não avançou. E o que nós estamos tomando cuidado agora é criar justamente um repositório de dados. Você deu alguns dados, eu vou dar mais algumas informações. 60% daqueles usuários das cenas abertas de uso recebem algum tipo de benefício federal, estadual ou municipal. Hoje, também, nós temos a qualificação de todos que estão lá, feita pela própria Polícia Civil, pela Polícia Militar no local, fruto das nossas operações. Então, nós sabemos exatamente quem está lá e vou contar mais um pouquinho sobre isso. Mas, sobre a sua pergunta se estamos ou não satisfeitos, primeiro, é um problema de 30 anos no centro da cidade de São Paulo. Não seria um ano de atuação que iria resolver esse problema. Mas a gente percebe uma mudança muito grande no centro de São Paulo, não só em relação à cena aberta, mas no seu entorno. Nós tivemos, nesse trimestre, eu vou adiantar um dado aqui para você, já que os dados oficiais da Segurança Pública ainda não foram divulgados, o que nós temos é uma prévia, uma prévia do trimestre, e que nós tivemos queda de 50% de roubos ali no entorno da cena aberta de uso e de 40% de furtos. Então, um número bastante expressivo. A população que frequenta, os comerciantes, eu, Fábio, recebo comerciantes, os consegues, os síndicos. A cada 15 dias eu atendo lá no centro, na Rua Boa Vista. Então, o que eu vou dizer agora é a sensação deles, não a minha, que houve, de fato, uma melhora muito grande em relação à Segurança Pública, mas que tem muito por fazer. É isso que nós vamos continuar fazendo, atendendo, estendendo a mão para aqueles que precisam, aquelas pessoas em estado de vulnerabilidade, uma rede de saúde, de social, e na Segurança Pública, separando o joio do trigo. O traficante, do usuário, encaminhando esse atendimento para cada um. Uma informação complementar é que, ali na cena aberta de uso, com a qualificação, nós identificamos por volta de 65% das pessoas descumprindo medidas judiciais. O que significa isso? Que eles estão ou em liberdade, sem liberdade, ou aguardando julgamento, e não poderiam frequentar uma cena daquela a mando do juiz. Portanto, eles teriam também a possibilidade de regressão para o regime fechado. E isso nós notificamos, 650 notificações dessas pessoas ao Tribunal de Justiça, à Justiça.